Teste 2 Não tem nada por aqui, nós quer ir pra SP Estrada que não tem fim, fazendo grana render Mandou mensagem pra mim, logo pelo Instagram Dizia gostar de mim, que era minha pã Antes eu não tinha nada, hoje tenho condição Vou comprar o meu Corolla pra andar maroladão Tem que servir do fumei, só pra não chamar atenção Só quem tá lá dentro sabe, todo mundo tá doidão BIT BUM BUM TRIP, essa mina tá viajando BIT BUM BUM TRIP, na pegada do malandro BIT BUM BUM TRIP, essa mina tá viajando Tá viajando Não tem nada por aqui, mas será que eu quero ir? Parece que não, mas eu amo estar aqui Vivências loucas, eficazes como um game, passe a fase Tudo serve, experiência, consequência, essa frase Amizades de verdade, não sentia solidão Olha, dentro dos olhos de gente que é irmão Então pega a visão Muitas coisas atrapalham Um dia após o outro Essa é a vida em Sobrália Não para, espere, cria, acelere Não olhe pro lado, seu bem, eles não querem Por isso que ferem, até interferem E falam mal se você consegue fazer o corre E ninguém quer, todos quer pegar mulher Faço rap por amor, nunca tô dando migué Mesmo a pé ou de naveira, continuo, não é brincadeira Trampando demais no certo, eles fazendo a sua caveira Eu subindo a ladeira, eles descem descontrolado Mas só vai continuar quem tava lá no meu passado E BIT BUM BUM TRIP, essas mina tá viajando E BIT BUM BUM TRIP, na pegada do malandro Ah 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 Valiu porra Teste 2 Antes eu não tinha nada, hoje tenho condição Vou comprar o meu corola pra andar maroladão Tem que servir do fumei, só pra não chamar atenção Só quem tá lá dentro…